Esse novo dia eu escolho viver para o Teu reino E tudo o que sou, o meu tempo em mãos, a Ti entrego Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra Tua glória E tudo o que sou, o meu tempo em mãos, a Ti entrego Em todos os lugares, como o Mestre mandou Eu vou testemunhar, eu vou testemunhar Vou deixar minha marca na história, vou viver os meus dias pra Tua glória Pra Tua glória Eu sou tão leve Eu sou tão leve Por tudo o que fizeste Por quem tu és pra mim Minha vida eu entrego pra seguir Sou tão leve Por tudo o que fizeste Por tudo o que és pra mim Minha vida eu entrego pra seguir Minha vida eu entrego pra seguir Minha vida eu entrego pra seguir Minha vida eu entrego Eu sou Tua glória Eu sou então leve Eu sou tão leve Minha vida é o inferno pra servir, solta leve Minha vida é o inferno pra servir, solta leve